Oi gente, que é Bísteros, muito antes de mais um vídeo de bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio de PVP na Bambi E é o seguinte galera, eu estou aqui com o Totozinho e com o Bross Opa galera, o Bão E galera, hoje é o dia que a gente esperou desde o primeiro momento que a gente entrou no servidor, cara É o momento que os três vão entrar a Fujima Só que não é o Fujima normal não galera Eu tô totalmente P4, só faltou botinho aqui, mas potinho, potinho né Totalmente P4, ainda com proteção 3 E a minha espada é afiada a 5, tem uma capiroto e um pack de enderbill, cara Nossa, eu tô muito... Ô bebê, você tem um capacete aí só pra assustar os caras de Dima Tem, 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 pode pegar, pode pegar Vem cá, e Bross, pega uma espada de Dima, mano Não, a minha espada aqui de ferro é melhor que de Dima Quanto que dá de dano aí? 9,75 E ainda tem parafectzinha pra dar um baque, um baque nos caras Pera aí, Total Eu não preciso de espada de Dima, não Pegou, Total Ih, ô seu merd Pegou nada Peguei, peguei O cara pegou Peguei aqui, ô animal Vem cá, vem cá, vamos lá dentro antes que pegue, né Ok Entra aqui Boa Vamos, vamos rápido, vamos rápido Joga aí pra mim Boa Alguém tem aquele arco de buche lá? Sobrando? Ô, eu não tenho, hein Tenho não, hein Tudo bem, então Sai daqui, Total Sai prender a gente mesmo, parça É, né Caraca, galera Então hoje é o dia Vamos que vamos, galera Vamos dar uma rezada agora Mano, a gente tem que ter uma tática muito falível Ó, fica aqui na ponta Vamos pra aquela casinha que tem dois andares Porque é muito seguro aquele lugar Pera aí, a gente tem que ir pra... Calma Vamos Ó, calma Galera, vocês tem que perceber que vai focar geral Ó Três Se vier três e fudir uma junto, não vai focar não, velho Tem, tem, ó Tem que, tem que... Tem que vir aqui pelo canto Fica aqui na diagonal Aqui em mim, bebê Aqui, ó É Fica aqui E a gente vai atravessar, de boa No três Um Dois Dois Três Três Vai Vai, bros Você não pegou buche, bros Não, não Mas eu tô atrás de vocês, relaxa Calma Vamos ficar juntinhos Se a gente ficar junto, não vem ninguém pra cima, não Caraca, galeres Caraca, galeres, hoje é o dia, mano Se vier um fudima Caraca Minha espada dá de... Minha espada mata em dois Mata em dois hits? Dei dois hits no cara, velho Caraca Sim, sim, sim Vamos lá Podia ter um Fari Aspect na minha espada Não se preocupa pegando esses buche do chão, galera Buche é... É... Não é nada Galera, dá um apoio aqui Dá um apoio aqui Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Ah, tem um... Oh, tá tão Não tem ninguém com você, velho Tem aquele cara ali, ó Calma Vamos lá Cadê... Vamos lá aqui pro meio, galera É só pra dar um cover porque eu fui fechar a porta Não, não fique se preocupando com esse cara A gente tem que pegar um fudima e focar ele A gente não vai pegar os hitos desse daí, né? Ah, esse cara aí é um bosta Esse aí... Broz, é Esse daí é um... Que que é isso pra gente, né? Vamos Galera Ó, tá vendo esse fudima aqui? Tá vendo esse fudima aqui? Eu vou nele Eu vou... Ah, ele nem tá... Ele nem tá cheio, mano Ele nem tá cheio Caraca Vamos Calma Broz, broz Sai daí Eu tô chegando, chegando, chegando Não, não É a Bibi, é a Bibi Bibi ali, Bibi ali Tranquilo Aqui, o cara aqui Vai, vai, vai Esse daqui não é ninguém Esse daqui não é ninguém Vão naquele ali Vão naquele ali É, tem que ir naquele ali Caraca, galeris Pra cima dele Pra cima dele Vão pra cima Vão pra cima Eu buguei no bloco Eu buguei no bloco Calma, calma Tô aqui, tô aqui Tô aqui, broz Tô aqui, broz Calma, broz Pera, pera Pera, broz Não, tá aqui do lado Não, tá aqui do lado Calma, calma Desbugou, desbugou Toma, 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 toma Desbugou Desbugou Boa, boa Não, não, não desbuguei Desbugou, broz Aí, agora foi Não Caraca Mano, a gente foi Pera, pera Então, para de dar hit Para de dar hit Volta pro spawn, não, para de dar hit Volta pro spawn, broz Dá barra spawn Dá barra spawn Mas você me deu hit, né Dá um Foi mal Aí, eu vou ter que esperar Ó, o cara ali Ele tá com meio de vida Ele tá com meio de vida Não, não ataca, broz Senão você não vai conseguir também Pronto, conseguiu Ó, ó o cara aqui Ó o cara aqui Vem cá, total Vem cá, total Ah, velho Ela acertou o broz Vem cá, total Vem cá, vem cá Lixo, 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 lixo Relaxa, relaxa Lixo, 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 lixo Boguei, boguei Boguei, boguei Boa Pega o Fudima, pega o Fudima Vazou Matou, matou Matei, matei, matei Nossa, gente, galera Peguei o peitoral O bom é que eu peguei o arco, mano Vamos guardar, mano Vamos guardar Vamos, vamos lá guardar Vamos lá guardar Quem que tá com o resto do agulho? Eu tô com o peitoral aqui Caraca, então o cara tinha dois peitorais Vamos guardar, vamos gravar 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 Cinco Já estamos gravando já Quatro Três Dois Um Já guardamos Boa, galera Começamos bem Galera, vocês me deixaram sozinho aqui, hein Eu tô aqui no spawn já, hein Fala no M, hein Vamos pra lá Vamos pra jungle Vamos pra jungle, vamos pra jungle, bro Vamos lá, vamos lá Vamos lá Cara, é muito mais legal jogar de fudima, mano Muito mais legal, cara Sim, parece ser um deus, tá ligado? Sim, sim, os caras ficam... E ela sabe que ninguém vai pra frente, né, velho? O cara nem vem O cara nem vem O cara nem vem O cara fala não Esse daí não Ó, tem o cara aqui com um batinho de dima, velho Cadê o total? O cara tá com o deus aqui Oi, fudima, fudima! Caraca, vem cá, galera Vem cá, na jungle, a gente matou aquele cara Vem cá, na jungle, a gente... Meu Deus, o teu fudima atrás de mim Será que ele é forte? Mas eu tô tretando com ele, tô tretando Galera, vem cá, vem cá Vem cá na jungle, rápido Meu Deus O cara tá me dando hit até a morte, velho Eu não sei o que eu devo ser, Vivi Caraca, eu fico perdendo Na jungle? Você tá na jungle? Eu vou ter que tomar, eu vou ter que tomar Ai Tomei cap, tomei cap Agora você me segura Vivi, eu te falei uma coisa, né Se você morrer Galera, eles tão me focando Mas eu tô com cap aqui É só vocês me ajudarem, mano Broz, toma cuidado Eu vou chegar Você tá na jungle? Tô, tamo aqui tretando com os caras Tô chegando de enderpeel Ele tá de cap também Ele tá de cap também Não, tá de cap não Ele vai morrer, ele vai morrer Não, não, eu vou morrer Galera, eu não tô vendo vocês Pode vazar, Broz Tamo aqui, Total Aqui no... Vaza, vaza, Broz Vaza, Broz Cadê você, Total? Onde a gente matou aquele moleque? Tem um maluco, Vivi Cadê você, Total? Vivi Vivi, Vivi Eu tô na jungle Aqui, eu tô na jungle Que boa Vamos matar, vamos matar Caraca, ele vai matar, velho Ele vai matar, mano A gente não pode brincar com isso não, Broz Ah, tô vendo, tô vendo Eu tô vendo Meu Deus, eu tô com dois corações, mano Ele vai morrer, ele vai morrer Tem vários aí, Broz Ele tá indo pra cima da... Oh, eu tô com três corações, mano Galera, a gente não pode brincar com isso não, mano Se eu morrer aqui, eu vou ficar borrada, mano Ela vai morrer, ela vai morrer É dois corações, mano Dois corações, pelo amor de Deus Broz, Broz Mano, o cara não para de correr atrás de mim Como que ele tá tão rápido? Morri, morri, morri Ele tá muito rápido, mano Não acredito nisso, mano O cara tá muito rápido, velho Morri Ai, morri também, velho Ah, não, mano Galera, parei Eu dei minha vida Pra conseguir um full Dima, galera Os cara, eles são simplesmente, tipo assim Muito forte Muito forte Caraca, galera Ah, não, velho Não, não Que eu jogo mais joguinho Merda Ai, mano Dá até um zanho agora Não, odeio Caraca Deixa eu ver se os caras ainda estão lá Vocês morreram? Vai, tá morrendo todo mundo Ah, não, mano Tô bolado Galera, eu tô puto com a BB, hein Ela morreu Eu falei pra ela ainda Mano, eu acho que o cara tava com a posição de speed Porque era impossível Ele tava muito... Oh, tem um full Dima aqui no chão, mano Foi pra você Será que tem um full Dima aqui no chão? É o meu Certeza É o meu também É aquele moleque que a gente pegou, lembra? Eu vou pra cima Eu vou e eu tô indo Uh, ele tá ali Aí tem um cara vindo pra cá Tem um cara vindo pra cá Não veio, filha da puta Vou só zoar com ele Ah, ele foi pro spawn Droga, mano Barra, spawn E spawn Caraca Nossa, mano Nossa, mano O bom é que, tipo assim Eu perdi o set P4 Só que eu ganhei dois Sem encantamento, mano Ah, então tá bom Caraca Vou falar nada, galera Perdi o set P4 Nossa Não, eu sei Mas pelo menos Não, não tem essa Pelo menos Melhor que nada, né Não, não quero saber Caraca Pera Nossa, os caras são muito filhos da mãe, galera Não quero saber Agora a gente já mata Aqui Pô, eu dei minha vida Nesse joguinho Ai, meu Deus Meu Deus Calma, tranquilo Foi mal nada Foi péssimo A gente é muito bom no PVP, galera Vocês não estão ligados Sério Nossa senhora Deus A gente só não joga A gente só não tem um canal de HG, galera Porque se a gente entrar no HG A gente sai matando todo mundo E não deixando pra ninguém A gente fala Não, vamos dar uma chance pra galera, né A gente fala Vamos dar uma chance pra galera A gente tem que deixar Pra galera do HG lá Senão Eles dão conta, não Eles dão conta, não Por isso que a gente não joga HG Vocês acham? Porque a gente é bom demais pra eles, né Tão brincando, tá, galera Vai ter gente que vai levar a sério A gente tá brincando A gente é um cozinho Comparado a esses caras Eu falei ainda Ô, bros CD Nossa Esse cara é muito hack, velho Um dos últimos Que matou nós Não tem essa de hack Tô puto Não quero mais saber Tô até no mundinho Que sem armadura Nada Não quero Não quero me jogar mais, não Calma, tranquilo Antes de entrar pra última vez Eu vou entrar aqui no No túnelzinho da morte Ok Ok Ô Já morre Já morre Já morre Já morre Já morre Ô Matei, matei, matei Boa Ah, para Para Caraca, galera Esse foi Histórico, cara Esse foi histórico Mas beleza, galera Espero que vocês Eu tô com esse skin aqui Porque o Wii provavelmente Tá fazendo uma machina com essa skin Mas beleza, galera Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Do Total e do Bross Que vai estar na descrição E é isso E também se inscreve no meu canal Porque é nois Um beijinho pra vocês E valeu